Comprei sua vida no mim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria Ela jurou Desce o cara pra mim Minha escola estava tão bonita Do jeito que eu queria ver Lá, lá, lá Minha tarde ressentiu Eu dormi o ano inteiro Ela jurou Desce o cara pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Desce o Eu chorei Não pensei Eu chorei Não pensei que mentira A cabra acha que eu não tomei Chegou O carnaval Chegou o carnaval E ela não Desce o Eu chorei Eu chorei A menina Eu chorei Não pensei que mentira A cabra acha que eu não tomei Minha escola estava tão bonita Lá, lá, lá O jeitinho que eu queria ver Lá, lá, lá Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei A cabra acha que eu não tomei Mas chegou A cabra acha que eu não tomei A cabra acha que eu não tomei Não pensei que mentira A cabra acha que eu não tomei Não pensei que mentira A cabra acha que eu não tomei Obrigado, gente